Ora cá, com a Hilton Medeiros. O padrão de beleza e qualidade da Menin Engenharia é facilmente reconhecido também no Edifício Life. O quarto empreendimento é entregue em menos de 30 dias pela empresa no centro de Marília. Os ambientes comuns receberam a decoração inconfundível que marcam as obras da Menin, sempre focada no perfil dos investidores. A gente no escritório, a gente estuda realmente qual é o perfil do cliente. Nesse caso aqui, a gente percebeu que o perfil é um perfil de pessoas jovens, pessoas não só jovens de idade, mas jovens de cabeça, de mentalidade, e que gostam realmente de coisa boa, gostam de ter o conforto e ter a funcionalidade de um apartamento grande num apartamento um pouco mais compacto. É uma tendência, na verdade, mundial de co-living, que os apartamentos e unidades habitacionais, de uma forma geral, eles são reduzidos e a gente tem um espaço de lazer mais amplo e mais completo. Então, tem essa tendência nos grandes centros ao longo do mundo. E aqui a gente percebe que já veio para Marília. Então, aqui a gente tem isso. É uma área comum extremamente ampla, contempla muitas coisas. Então, a gente tem academia, tem sala de jogos, tem festas, tem gourmet, tem duas varandas, além do lobby de entrada. Então, a gente tem esse quintal, né? Essa área fora da nossa casa que a gente pode aproveitar. O LIFE tem 12 andares e 96 apartamentos compactos que seguem a nova tendência do mercado imobiliário. 36 metros quadrados, um quarto, banheiro, varanda, sala, cozinha e área de serviço. E o padrão que nós colocamos em todos os nossos empreendimentos. Pois é uma nova tendência esse modelo de empreendimento? Então, o LIFE, ele veio, não vou falar repetir, ele veio do Classique. O Classique nós entregamos em 2015 ou 2016, eu não lembro. São 88 unidades e foi sucesso de venda. E nós vimos esse nicho aqui em Marília, que era um nicho que faltava, um dormitório. Nós temos o Estúdio 1, aqui também na esquina da Santo Antônio, que nós fizemos na década de 90, começo dos anos 2000, agora eu não vou me recordar. E o Classique veio atender esse nicho e o LIFE veio para recompor esse nicho, que é o sucesso de novo. E é um padrão de São Paulo que está acontecendo isso. O terraço ocupa a cobertura no 13º andar do LIFE, ricamente decorado, com ambientes confortáveis e bem planejados. Sem falar na vista da cidade, que é incomparável. Quem já investiu no LIFE rasga elogios à obra. Divino, espetacular, sem palavras, deslumbrante, alto nível, padrão, excelente, excelente. É um investimento para morar ou você está pensando em negócios? Então, a princípio, seria para negócio, para investimento. Mas, meu, tão lindo que nós estamos atentados a morar. Estamos já pensando em dar um amp aí, alugar a nossa casa e passar a residir aqui, porque é divino em todos os aspectos e sentido. Então, nós estamos realmente deslumbrados. Interessados ainda podem garantir investimento no LIFE por meio de todas as imobiliárias da cidade. Estrategicamente, a Menin reservou 20% dos apartamentos para serem negociados nesse momento. É de praxe da Menin, quando a gente lança um edifício como esse, reservar algumas unidades para deixar, quando a gente entrega, para deixar nesse momento. Então, nós temos ainda algumas unidades reservadas, que a gente selecionou e deixou para esse momento, que, se alguém estiver interessado, é só procurar a imobiliária de preferência. Todas as imobiliárias da cidade estão credenciadas. O lançamento desse prédio foi feito pela Toca e pela Mar Carvalho. Então, se o cliente estiver interessado ainda em ver a unidade, é só agendar com o corretor. Ele vem aqui e mostra o decorado e mostra a área comum do apartamento. E ele pode estar fazendo a negociação com esse corretor. Qualquer imobiliária da cidade pode fazer essa negociação? Qualquer imobiliária. Qualquer imobiliária da cidade está credenciada pela empresa, está abrindo aqui o decorado. Produto bom sempre tem mercado. E o LIFE é um produto bom. E tem características especiais, como o financiamento da Caixa Federal. Então, você fala, mas como o financiamento pela Caixa? Então, hoje, o cliente pode dar 20% de entrada e o saldo ele financia pela Caixa. Então, ele pode localar o apartamento. Com pouca diferença, ele tem um capital investido aqui com retorno. Se ele não quiser financiar, ele faz a proposta lá e a gente vai negociar e chegar num bom termo. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.